O que é o futebol? O pagode Mas aí não consegue O que é que eles fazem? Eles vêm O tráfico abraça E hoje a igreja está dando essa opção a ele Essa segunda opção De ele vir para a igreja Para que amanhã Ele não venha a ser Um cadáver Ou cadeia ou cemitério A vida do filho só tem dois caminhos Ou é cadeia ou é morte Um vazio dentro da casa Pra mãe tudo acabou Sistema do movimento Levou pra favor Tudo desmoronou A necessidade persegue Ganhar muito dinheiro E parar no IML Ou na porra de um presídio Tô cadeira de roda Se joga enquanto é tempo Na moral que o crime é foda Destrói tua família Teu filho ou mulher Apaga até a luz Que clareia a nossa fé Seja o que Deus quiser Já tô fodido mesmo Pensando dessa forma Perdi o meu sossego Queria minha coroa Aqui pertinho de mim Cadê meu garotão? Meu filho não tá aqui Pra completar a saudade O que foi voltou Que deu o crime é foda Levou outra favor A cena se repete Real não é novela O pior é saber que é favela Contra favela E pode acender outra vela Que a guerra não vai parar Sempre fica os garotão Sentindo o que vai cobrar Onde isso vai parar Os moleque vai se espreitar Até a nossa pessoa Desaprenda a perdoar Só com a mensagem eu vou passar Porque isso me incomoda Melhor ficar bem longe Na moral que o crime é foda Só vim mandar uns salvos Quando desapareceu A quebrada Sente faltos A favor não te esqueceu Como que eu vou esquecer Se junto nós cresceu Minha dor foi sentimento Só quem sabe é eu Entrei em desespero As fotos não ajudam Não curto Olha algo A lembrança só machuca Um rancor dentro do peito Quebraram outro plano Às vezes em um banheiro Já me peguei chorando Vou esconder pra quê? Por quê? Pra quem ser humano Se emociona os parceiros Foi pro além Me morde sobre alguém Da equipe que começou Que não o crime é foda Levou outra favor Pra entrar é dois tempinhos Busco um abraço Mas pra sair sei que é foda Quem é sabe Não é fácil Chapa aí Nesse sonho Pense comigo também Em todas quebrada Em todas quebrada Tá faltando alguém Escolha se o campeão Pense com calma Por favor Se sai que o crime é foda Levou outra favor Os menor disposição Os menor disposição Quebra mesmo Só lamento O final dessa joelheira Atitude eu já conheço Caixão Presídio Bandido Eu acredito Que a dificuldade Faz nós cometer Da elite Os menor disposição Quebra mesmo Só lamento O final dessa joelheira Atitude eu já conheço Se a guerra é entre a gente Ele não se incomoda O rap deixa claro Se sai que o crime é foda O tempo vai passando E se melhora nas mudanças O sistema é implacável E sempre vem roubando infância Ganância, ambição Muitas vezes necessidade Quem cansou de esperar Partiu pra criminalidade Menor de idade Iludido Entra pra vida bandida Favela, periferia Continua excluída Sem perspectiva Esqueci, desgraviçada Corrupção política Faz extermínio em massa Desgraça, agonia Já virou cotidiano Tem sempre um olho grande Como um holocauste urbano Os ricos tão luxando E os pobres se matando Sem justiça não tem paz Retrocesso desumano Só sangue derramando A idade imperando Preconceito e indiferença Sempre tão discriminando O mundo vai girando Mas em torno do dinheiro Nos traz comodidade Também gerar enterro É desse jeito O clima é foda Recruta vários parceiros Ganham fama Respeito e também Pede o sossego Desemprego Desespero Tipo um break Sem saída Se entrega ao inimigo Paga com a vida Analisa Se compensa Reflita Compreenda Que nada é por acaso Tudo é uma consequência Negligência do governo Vem revoltando Mente que o moleque Esnobado Virou um delinquente Na mesa o rango ausente Vivendo injustiçado Mas um semblante frio Com o coração petrificado Trafica, mete, assalto Um garoto frustrado Jogado na miséria Sofrendo calado Estamos enclausurados Não existe liberdade A gente é oprimido Morfando atrás de as grade Igualdade social Por aqui é utopia Quem corre pelo certo É vitimado de covardia Agonia dos parentes O crime insatisfaz Meu Deus, que mundo é esse? Meu povo sofreu demais Lembrar de um tempo atrás Existia a inocência Agora é diferente Só rancor Violência A clemência Foi escassa Pelo ódio e a revolta Tudo que vai e volta Nesse jogo é só derrota Se der falha Só lamento Certinho dos caras Compram Melhor ficar distante Na moral que o crime é foda Os menor disposição Quebra mesmo Eu só lamento O final dessa jojeira A atitude eu já conheço Caixão Presídio Bandido Eu acredito Que a dificuldade Faz nós cometer delito Os menor disposição Quebra mesmo Eu só lamento O final dessa jojeira A atitude eu já conheço Se a guerra é entre a gente Ele não se incomoda O rap deixa claro Se sai que o crime é foda O que é o crime é foda